Bom dia turma! Estamos aqui na frente de uma loja de laudo cautelar. Juliana já tá aqui aguardando ansiosamente pra ver se aprova ou não, se passa no exame. Ô Juliana, com certeza que se o carro passar, provavelmente a gente vai fechar mesmo, né? Tudo certo. Agora vamos colocar uma... Espero o trator passar. Vou colocar uma situação aqui. Será que eles adivinham qual que é o carro? Ah, não. Não adivinha, né? Não adivinha, não. Eu acho que é um carro assim que a gente, tipo assim, nunca nem falou, nunca teve no radar, né? Não. Então vamos deixar essa enquete aqui agora, pessoal. Comenta aí. A gente tá esperando a pessoa que tá vendendo o carro vir aqui pra gente fazer o laudo cautelar, pra ver se tá tudo certinho com o carro, pra nós poder continuar o negócio. E hoje no decorrer do dia eu vou mostrar pra vocês também o carro que a gente alugou, né? E no próximo vídeo vocês vão saber qual que é o carro, mas agora... Mas já comenta aí, vamos ver se vocês adivinham. Comenta aí se vocês adivinham qual carro, se vocês são bons aí de adivinhação, né? Eu acho que não. Porque essa é uma adivinhação. Eu tenho certeza que não vão adivinhar. Não, eu também acho que não. Pessoal... Não consegue. Não consegue, né? O carro que a gente alugou tá ali, parado ali. Depois eu vou mostrar pra vocês quando a gente chegar lá em casa. Vamos esperar a mulher chegar aqui pra ela ir fazer o laudo. Bora. Já tamo começando errado. Nós não, né? A gente tá certo. A gente chegou aqui antes do horário. A gente marcou 8h30 aqui no laudo e até agora nada. Já são 8h45. Já estão 15 minutos atrasados. É, o problema assim, a gente até entende que as pessoas também têm outras coisas pra fazer. Eu sei que eles têm criança pequena, pelo que falou. Aí a gente também tem, né? Tem, todo mundo tem compromissos, né? É, e eu marquei justamente cedo pra dar tempo de fazer todo o desenrolar das coisas, né? E eu tenho lá, ó, pra assinar o negócio do documento da empresa lá. É, então, daí já a gente tem um compromisso. E a gente tem que devolver o carro hoje. Tem que devolver o carro hoje. Bom, esperar a mão um pouquinho. Turma, deu tudo certo lá com o laudo do carro. O carro tá belezinha, ó. A Juliana tá aqui no banco agora tentando fazer a transferência. Que como a gente trocou de telefone agora, recentemente, então o aplicativo dela não tá conseguindo fazer transferência. Então teve que vir aqui no banco. Aí agora a gente vai ver se já consegue deixar tudo pronto pra já pegar o carro hoje. Provavelmente dê tudo certo, né? Então a gente só precisa fazer a transferência, pegar o carro e ir pra casa. Eu tô aqui dentro do carro que a gente alugou. E depois eu vou mostrar pra vocês em detalhes aí como é que é esse carro. Vocês já podem ver que é vermelho, é um tomatinho, né? Mas é um carro da Citroën. Lindo lá eu mostro pra vocês esse carro aqui. E eu acho que vai dar tudo certo ali. Só esperar a Juliana sair pra ver se conseguiu transferir. Se a gente consegue pegar o carro. Tô só esperando ela confirmar. Pra eu poder mandar uma cópia do documento pro meu corretor. Pra ele providenciar a transferência do seguro, né? Com o meu seguro ainda tá no Civic lá que o rapaz levou. E vamos lá. Vamos correr aí porque o dia hoje vai ser curto. Eu tenho um compromisso à tarde com o meu contador. Mas ele vai em casa. Então vai ficar tranquilo, né? Então eu tenho que pegar o carro antes da hora do almoço. Ainda bem que tá minha mãe e minha irmã em casa. Que assim elas conseguem providenciar o almoço pra nós, né? Quer dizer... Eu acho que sim. Esperar a Juliana sair. Já faz um tempo que ela tá ali. Tô aqui parado esperando na rua. Já fui na Honda aqui na frente. Comprar um negócio. Tô aqui já esperando uns 30 minutos. Daqui a pouco ela deve sair. Deve tá lá tentando destravar o negócio, né? E não deu certo a transferência lá no banco da Juliana. Pra variar. Mais uma vez, Santander veio dando trabalho pra gente quando a gente precisa, né? A Juliana foi lá, até ia conseguir se o banco tivesse sistema. Mas o banco tá sem sistema. Agora tem que ficar aguardando voltar o sistema pra conseguir fazer. É. Então agora tamo aqui esperando até porque a gente tá perto da casa da pessoa que vendeu o carro pra gente. Só esperando tudo confirmar pra poder pegar o carro. Porque a pessoa tem que sair daqui a pouco, tá quase acabando a hora. E a gente tem que ficar aqui esperando. Mas... Como é difícil você transferir um valor, né? Se fosse bandido, meu, os caras conseguem na hora. É isso que eu falei. Tipo assim, a gente tá fazendo as coisas certinho, é mó enrosco. Eu acredito que assim, as coisas tem que ser feitas com segurança. Mas quando é você que tá ali, presente, né? Tipo, você tá demonstrando que você não tá desesperado que alguém tá fazendo prestar sobre você. Você não consegue. Mas se é um bandido, eles conseguem limpar a conta rapidinho. Mas enfim... Inclusive o cara que comprou o meu Civic, ele ficou dentro do banco mais de uma hora. Ele, com o cartão dele, ele fisicamente, transferindo pra conta. Ele não comeu uma burocracia, tipo assim, pra poder transferir um dinheiro que é seu, né? É. Mas assim, a gente entende que tem a questão da segurança, mas a segurança deles é pra eles, não é pra você. Porque eu tava falando pra gente, imagina se você tá com um sequestrador, ou o cara quer fazer transferência e você não consegue porque o banco não libera, aí o cara vai falar assim, ah, então você tá me enrolando, você fez alguma coisa aí, fez alguma coisa aí. E você é perigoso de se ferrar por causa de dinheiro que é seu, que às vezes é melhor você perder o dinheiro do que perder a vida, obviamente, né? Mas vamos lá, vamos esperar mais um pouco aqui e daqui a pouco eu acho que tá liberado, eu acho. Vamos lá, tem que ficar toda hora consultando pra ver se foi, né? Filma, esse que vocês estão vendo é o nosso carro novo, mas eu não vou mostrar ele nesse vídeo não, viu? Esse aqui, ó, não, 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 vocês vão chutando aí pra vocês adivinhar qual que é, tá vendo? Aqui tem um bom detalhe, ó, tem uma boa dica, mas ele todo só do próximo vídeo. Turma, o carro que a gente alugou é esse aqui, ó, esse Citroenzinho Cactus. Digamos que seja um SUVzinho, vai, um SUVzinho um pouquinho mais menor. Ali, o carrinho bonitinho, o carrinho, né? Assim, a única coisa assim que eu não sou muito fã dele aqui é o que não tá falando pra mim agora. Parece que ele indo de frente, ele tá indo de ré e quando ele tá vindo de ré, parece que ele tá indo pra frente. Parece que é meio parecido a frente com a traseira, não é um carro muito bem definido. Mas é isso aí, a gente pegou ele por dois dias, o carro automático que eles tinham lá, né? Eu achei preferência por outros até. Deixa eu ver o negócio aqui, deixa eu ver no reflexo, vocês estão prestando atenção no reflexo aí. Olha aqui o carrinho por dentro, que legal. Ele tem um painelzinho digital, não tem banco de couro, né? Porque é carro de locadora, mas é um carro novinho. Você não viu o ano, mas acho que ele tá com 10.000 km rodado, carro bem novinho. Olha, tem o Citroën, tem umas falhas, né? Olha isso. Que grosseiro esse acabamento, né? Que estranho, olha. Olha estranho isso daí. Bom, ele é motorzinho, acho que um ponto... Eu não sei se esse aqui é um ponto 5 ou um ponto 6 aspirado. Não tenho certeza. Mas tem umas rodinhas bonitas, né? Câmbio automático, esse câmbio Citroën, eu não sou muito fã desse câmbio, ele dá muito tranco. Cactus. C4, né? Na verdade, ele é um C4 Cactus. Então, eu não sou muito fã desse câmbio aqui da Citroën, eu acho que ele dá muito tranco. Não gosto muito. Olha o retrozinho bonito, black piano, preto, não tinha nem reparado nisso. Só andei com o carro. A gente nem andou muito, viu, turma? Acho que a gente andou, sei lá, talvez... Sei lá, uns 100 km. 100, 150 km. Eu acho que o aluguel desse carro aqui deve ser por volta de 220 a diária. 200, eu não sei exatamente quanto. Porque a gente alugou ele com seguro, com tudo, ficou um pouquinho mais caro. Porque a gente sempre quer se precaver, né? Então, mas é um carrinho legal, assim, um carrinho pra você rodar no dia a dia, top. Não é gastão, pelo que eu vi. Ele tava com o tanque cheio, desceu dois pontinhos. E tá com álcool puro, pelo que o cara falou. Mas, assim, não é um carro que eu sairia de casa pra comprar. Até falei pra Juliano. Eu até gosto de SUV, mas esse aqui não é um carro que me enche os olhos. Não pela marca. Que, inclusive, um dos carros dos meus sonhos, que a gente quase se comprou uma vez, era o Peugeot. Peugeot, né? Que é da mesma linha, né? Peugeot Citroën. 3008. Isso, 3008. O que é um SUV da Peugeot. Mas ele já é um motor. THP é um motor mais moderno, né? Então, a gente tem que, daqui a pouco, já lá entregar ele. Tentar pegar, já colocar o sem parar no novo ali. Que vocês ainda não adivinharam, eu acho. Vamos lá, pessoal. Então, estamos aí. Estamos agora de carro novo já. Já estamos com ele na garagem. A única questão é que ele ainda está sem seguro. O corretor de nele está fazendo a transferência lá. E o antigo dono já tinha cancelado o seguro. Então, vamos ficar com um pouquinho mais de precaução. De qualquer forma, a gente tem que sair, porque tem que entregar esse hoje. Pra não ter que pagar o sem parar. Então, a gente vai sair. Depois já vai no shopping pra colocar o sem parar. E depois voltar pra casa e esperar. Talvez até lá, até o corretor já consiga ter colocado o seguro. Mas, então, é isso, pessoal. Vamos finalizando esse vídeo aqui. Tá cheio de marquinha de patinha já, não sei porquê, né? Todo carro que chega aqui, as gatas vão inspecionar. Nossa, inspeciona tudo. Então, vamos aguardar tudo aí. Vai comentando aí, vamos ver se alguém adivinha. Deixa o like pra nós e se inscreve no canal. Ativa as notificações pra receber avisos sempre que tivermos um vídeo novo. Segue a gente no Instagram que está aparecendo aí. Esperamos vocês para um próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho